Música Visitar o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas é como dar um passeio no tempo. O local abriga objetos, fotos antigas, depoimentos e vídeos que ajudam a contar a história da saúde no estado de São Paulo. Além do acervo permanente, o museu recebe mostras itinerantes, como a exposição Grandes Epidemias, que leva o público a conhecer um pouco mais sobre as doenças que marcaram a história. E essa exposição está tematizando essas doenças que afligiram bastante a população, que causaram grandes impactos, como é a peste bubônica, a varíola, a meningite, a gripe, a AIDS. Ele pode entender melhor o que foi produzido pelas nossas instituições, os nossos pesquisadores. Então é uma nacional bastante grande de conhecimento que a gente pode estar trazendo para o público de uma maneira mais geral. A exposição também é uma oportunidade de ver lado a lado o passado e o presente, as roupas usadas pelos médicos da Idade Média para evitar o contato com doenças contagiosas são bem diferentes das modernas vestimentas usadas hoje em dia pelos profissionais da saúde. A roupa do médico medieval, ela tem essas peculiaridades, tipo essa presença desse bico que continha substâncias aromáticas para se aliviar o cheiro. Se você vê a roupa do ebola, hoje a gente tem essa mesma preocupação de ter essa distância, essa proteção com o médico. A mostra Grandes Epidemias chamou a atenção do Emerson, que é de Campinas e está em São Paulo a trabalho. Ele aproveitou o momento de folga para conferir de perto a exposição. Bem diferente, eu gostei bastante mesmo, não esperava, né? Às vezes a gente não se preocupa tanto em buscar isso nos dias atuais, mas é de extrema importância. O Museu de Saúde Pública Emílio Ribas integra o Centro de Desenvolvimento Cultural do Instituto Butantan e fica na rua Tenente Pena, número 100, no bairro do Bom Retiro. A visitação acontece de terça a quinta-feira, das 10 da manhã às 4 e meia da tarde, e a entrada é gratuita. Legenda Adriana Zanotto